em arroba desbrau.distribuidora e acesse também o site desbrauam.com.br, onde você pode ver tudo o que eles têm para te oferecer. Aproveita porque eles têm entrega para toda Manaus. E para você que tem comércio no interior do Estado, eles entregam a sua encomenda nos portos da capital em até 96 horas. Corre agora e faça a sua encomenda no atacado agora mesmo, com a máxima qualidade, economia e confiança que a Desbrau te oferece. Mas pode gastar que não vai faltar. A Desbrau garante. São mais de 50 anos do mercado garantido para você, comerciante e revendedor, produtos de alta qualidade com preço baixo. Agora sim, entra o café. Está aplaudindo o quê, Jégui? A Desbrau. Tem nada a ver com café. Entendi, entendi. Não tem nada a ver com... A Desbrau distribui papel, emborrachado, não tem nada a ver com café. Mas só você para fazer isso. O importante que a Desbrau vende é papelaria e o senhor toma café. Então, uma coisa, outra coisa. É, o escritório tem um cafezinho. É, é. Está até ligando uma coisa à outra, né? Está chegando lá. Né? Parabéns. Pode casar, hein, Conilha? Fez o café. Parabéns. Isso é a segunda, porque o primeiro eu errei. Não precisava. Certo. Aí o que você fez com a primeira cápsula? Aqui eu vou tomar. Tudo bem. Que bom. Que bom, porque se você... É a verter no meio aqui e sai mais, né? Sim. E vai dar metade. E o primeiro aqui é o que faz isso. Rapaz, a gente está perdendo tempo na televisão para dizer isso. É sério mesmo. O programa é todo vendido, todo patrocinado. Está de brincadeira, no horário nobre. Fala a verdade. E o povo ainda paga para ver o negócio dele. Tu acredita? Tu acredita que a audiência está batendo nessa hora? Está batendo, batendo na... Agora, sabe o que está faltando aqui? Um anunciante com café. Não é porque aquele meu contrato com o café do Siqueira acabou. Então, quem quiser patrocinar uma boa hora, é essa, hein? Imagina aqui, eu fazendo o cafezinho no meio, para todo mundo ver. Não tem programa nenhum. Tem na televisão um negócio desse? Tem nada. Nem a Ana Maria Braga faz um café. Ela não sabe mais fazer. Passando no quadro do mar aqui, fica legal, né? Não é não? Tá bom. Vamos encerrar o assunto.